Ah não, ai ai só, se bem vindo eu to jogando crone de minecraft, e se bem vindo ai ai, to com a skin do fujuu, ai a gente vai ter que entrar, vamo entrar aqui O vídeo de hoje ai, a gente tem que explodir, no caso a gente, eu to no motocast, tacar fogo ai, eu to no crone ai, eu não lembro, ai a gente vai fazer um teste, sumi isso ai, a gente vai explodir, Até ficar num furo, total, a gente vai ter que fazer aqui ó, um buracão aqui, eu vou abrir no meio, porque no caso nem tem onde, é meu vô doido ai, Eu queria fazer um vídeo de pushcraft ai, que é outro crone ai, pô, parecia mais, bem melhor, assim, vou espalhar aqui, aparece, então, até vou abrir um buraquinho ai, aqui ó, com licença, Tá chegando, vou abrir aqui, ok gente, a gente abriu, o fim do mapa, É o fim do mapa, é o fim do mapa do neto, o jogo é bem simples, assim, é apenas uma copia, e um pouco parecido, vou cair, vou cair no inferno, Ai, não mentira gente, vamos preencher até abrir o buraco ai, esse é mais um vídeo de tipo de mine, mais um vídeo de minecraft, Antes eu comecei um vídeo do outro crone, no caso do Samsung gas e spawn, que é um modelo de 2013, hein, chegamos, vamos explodir, Eita porra, abriu o buraco, Cacê, eu vou cair, nossa, vou explodir tudo ai, olha ai, a gente vai abrir o buraco, ai, nossa, a gente vai abrir o buraco, ai, que é tudo, tem bingo, vai colocar isso, quinto, tudo sim ? Quebra ai... Ai, quebrou ai, quebrou b... Were ali, abrir o buraco, aqui ó, a gente vai colocar 300 mil FN teres ai, até spagc collaborate, O que tem dentro? É um fim? Será que é um tipo de fim aqui? Vamos colocar aqui mais buraco aí. Eu tenho muitas dúvidas aí, algum tempo atrás, eu até abri um buraco algum tempo atrás com minha primer, parece que sofreu um dano nos pontos. E deu problema aí. Vamos descer aqui. Aí, chegamos um fim. Vamos tocar muito no aqui. Eu abri aqui. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aqui. Estou aqui. Estou aí. Estou aqui. Vamos abrir tudo aí Aqui a gente fez um teste A gente já explodiu quase inteira A gente abriu um buraco A gente nem deve Está tudo aberto E acho que está aparecendo Não é tão agrado Vamos colocar aqui mais Vamos expurir demais Até acabar na raça de todo mundo Os contos são meio confusos Não sou tão simples Cara de minecraft Vai colocar 1300 Até morrer Está caindo Explodindo Está me explodindo Olha os Ghast Vamos subir Morre Morre Matei o Ghast Olha o buraco que eu fiz Gente Vou matar Morre Morre Vamos subir aqui Até o mundo No infinito Vamos colocar mais Tudo Tudo Acabou Fez um buraco Vamos cair aqui E morre Nossa Apertei aqui Eita Foi Dos infinito Nossa Eu caí na lava Nossa Parece que está Está tudo caindo Lava Está abrindo Um Buraco Para ir Para uns Quintos Dos Vamos abrir o buraco Vou cair Está 8 minutos É Por favor Acho que é um vídeo De minecraft A gente está destruindo Destruindo O mapa A gente não destruiu Tudo A gente Vai explodir Mais coisas Vou cair E morre Eu morri Então Devanta Aí Droga Deus Custou Troca TNT Não Que isso Onde que eu estou Já sei Vou pegar água Licença Água Onde que eu estou No inferno Não acredite que eu fiquei preso Que isso Eu estou morto Meu Deus Eu estou morto Ah não Vou dar corte Voltamos aqui Eu criei outro mundo O jogo bugou Aqui Eu não consegui sair Desse jeito O vídeo de hoje Esse Que jogo Que a gente está jogando A gente está jogando Crasme Eu até baixei O jogo Eu acho O meu celular Vai quente Não vai Esse Eu estou Estou Ainda Mais um vídeo De minecraft Que tem Eu estou fazendo Um buraco Aí E eu estou gravando Esse vídeo Aí Onde que Corre Vamos ver Terceira Terceira pessoa Aqui Eu não consegui gravar Esse vídeo Eu estou confuso Está confuso Baixando a internet E montando E montando os Grãos Esse vídeo Aí Todos Os Grãos Desce Itacum E no Próximo E no próximo vídeo Ele Ele Foi Vai pegar Eu Ah Deixa E no próximo vídeo Ainda Caso Vai ter Se quiser me Se quiser me Se quiser me Até que eu peguei Eu peguei a conta Por causa Que as imagens Ai Essa luna Desgramada Aí Cala a boca Filho Uma égua Filho E também Me siga No Twitter E Arroba Matos E Também O Pinterest Eu vou terminar Esse vídeo Aí Ou Você pode me Comentar Aqui Próximo Vídeo Ah Pss